e aí pessoal tô aqui trazendo mais um vídeo da série o jogo que eu recomendo né bom dessa o jogo da vez né é esse aqui ó fear 3 né em português medo 3 bom ninguém fala medo né todo mundo fala fia bom o jogo são três jogos né e eu não vou falar dos três vou falar desse aqui porque é o foco né desse vídeo é o fia só é o 3 né que pra mim é o melhor jogo da série bom 3 é um jogo de tiro de terror psicológico né ou survival horror em primeira pessoa desenvolvido pela é de one studios para pc playstation 3 e xbox 360 e foi lançado no dia 8 de abril de 2010 bom pessoal eu comprei esse jogo na steam cara eu paguei oito reais oito reais mas agora estava 75% desconto mas agora já já aumentou era só naquele dia agora tá 35 mas se eu não me engano é mas vale muito a pena sem mais cara tem o single play o cop eu já zerei uma vez no single play normal cop nunca joguei tô pensando muito em fazer uma série desse jogo tá com um amigo meu no modo cop bom esse jogo aqui dá ele dá tem muitos sustos não como 11 eu joguei dá mais só que esse aqui eu acho que é mais legal tá minha opinião claro que o jogo que eu tô recomendando pra vocês e de vão começar aqui só pra mostrar já comecei aqui ó e sem comecei terminei de baixar ele hoje mas já tinha jogado antes no o jogo do play 3 cara o jogo vale muito a pena eu recomendo vocês comprar né aqui ó cara na época os gráficos velho 2010 né era um tipo muito foda e foi o que foi o que ele tem nesse jogo tá assim que tem uma editação de terror muito boa então é muito legal pode ser 3 até aquele susto amaz mas ele tem cara com gosto de Shane aí e deuteca vai A coisa na verdade está fechada. A história é ótima e eu recomendo para vocês, tipo, com certeza. Caralho, vocês já viram ali como é que é, né? Faz tempo que eu não jogo essa porra. Levei, levei os dois já. Vocês estão vendo que esse jogo é muito bom, cara. E como de costume esse vídeo é rápido, é só o jogo que eu recomendo. Falo um pouco do jogo, mostro para vocês a jogabilidade, um gameplayzinho. Para receber uma integração de novos equipamentos. Oi, vem na cabeça então o headshot. Foi, não morreu. O cara é mutante, velho. Deixa eu encostar aqui, ó. Terminar bonito então. Morre filhão, morre. Fuck you! Caralho. Não, vou ter que levar. Câmera lentão. Ficou aqui o tamanho safado. Bom pessoal, é isso aí. Vou pegar essa entradazinha aqui. Vou continuar aqui jogando porque esse jogo é muito da hora. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Tchau, tchau.